Vê se você foi lá na sua casa? Ô Dani! Nossa, tem até cabelo agora, ó! Tio, fala pra gente aqui, o que é essa reunião aqui? Essa reunião aqui aconteceu inesperadamente, ninguém esperava. Por um a casa. Foi a reunião de reconciliação do tio Davi Gungô. Fone? Ele tá chamando o telefone aqui. Quem? Cidinha? Adore. Tá virando. É um rato? Pra que esse rato aí, Dani? No microfone. Mas tem que ser um rato de rato. Isso aqui é por causa do vento, quando sopra. Aí não estoura o áudio. Nossa, aqui é um bicho, velho. É, doido, né? O que aconteceu hoje? Oi? Com o Davi. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Silvio. Tá vendo? Eu também, professor. Qual é a área do senhor? O senhor é da agricultura? É um prazer de saber que você é meu filho. Tá. É nóis. O senhor é meu pai. É. Dá dedinho, dá. O senhor tem que entrar pra ela mais. O pai, o senhor tá um. Usa a máscara. A máscara. Usa a máscara. Estou fora. É. Ele aí foi embora. A doce que tá ficando, tá ficando, ficando muito legal. Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal. Tá que tá que tá ficando, ficando muito legal. Oi, maluco. É nóis, tiozinho. Pode chá. É. Ó, Maria Leandro. E você não passa lá. Oi. Ô, veneno. O senhor é veneno, veneno do bem e do mal. A doce que tá meu amor, a doce que tá. A doce que tá meu amor, a minha vida. Oi, a doce que tá meu amor, a doce que tá. A doce que tá. Os três é você, nós é nós. Vem cantar os meus caminhos sem fim. Quero ter você pra sempre, sempre pertinho de mim. Oi, oi.